Olá meus amores, eu estou aqui no Shop Valtier, que é a sua loja Bambu Modas. Olha só gente, a coleção da loja, arrasou, moda boutique, linda coleção. Vou mostrar aqui o contato. Meus amores, agora a gente vai falar um pouquinho da coleção, olha só, shortinho jeans, maravilhoso. Olha o detalhe do short, super diferenciado, rasgadinho. Esse você vai ter que tamanhos dele? PMG. PMG, está quanto? 59, PMG, aqui o crop de incorino, PMG, 30 reais. Esses valores são no atacado, né? Aqui o atacado da loja é quantas peças? Três peças. Três peças, olha só meus amores, só três pecinhas aí variadas. Você vem aqui e compra no atacado. A loja está arrasando na coleção, olha só a camisa, linda. Aquele tecido transparente, quanto? 49 reais. Olha a saia em corino aqui, que ela montou o look, ficou show. A saia em corino? 45. Olha só, gente, arrasou aqui, olha só. Aqui ela montou um casaco com uma blusa branca, uma saia jeans. O casaco, quanto está? Olha só meus amores, 75 esse casaco. Que tecido é esse? 75 casaco, bem bonito. Vai ter tamanhos também? PMG. PMG. E a saia jeans? A saia jeans 45 também vai ter tamanhos, né? Olha, toda coleção ela tem tamanhos. Olha só o look, gente. Olha, um tecido bem diferenciado aí. Parece um crepe bem encorpado, tá lindo. Aquele regata lá, que pode usar com sutiã. Um modelo bem bonito, bem discreto. Quanto, amiga? 59 reais. Olha só, vai ter opção de cores e de tamanhos, né? Olha só o look aqui, olha só, gente. Que lindo. Aqui a blusinha em corino também, cor ecológico. 35 reais, tamanhos PMG. E a sainha, que linda, olha só. 49, também vai ter tamanhos. Aqui o vestido, estampadinho. É um crepe, 49 também, gente. Olha só que fofo. E ela vai ter umas peças ali na arara. Aquelas peças aí bem diferenciadas. Uns precinhos aí bacanas. A gente vai entrar agora pra conferir aqui, olha só. Assim, quanto tá? 49 e o shortinho também. Olha só, gente. 45 cada uma peça. Olha só, o vestido aqui em malha. Uma malha diferenciada aí. Parece uma viscolaicra mais encorpada, muito diferente. Quanto tá? 59, gente. As peças aqui são peças diferenciadas aí, tá? Qualidade aí maravilhosa. Olha só o look aqui, olha. Sai aí em corino, que está arrasando. Linda. 45 reais. Ela montou aqui com a blusinha manga japonesa, com lenço. Ficou show, olha só. Olha só, o look. 49. Olha só, essa daqui, 49. Olha só que short diferenciado aqui, gente. Jeans. 59 reais. É a coleção aqui arrasando. E ela vai ter peças aqui na Arara, que eu já vou mostrar pra vocês, olha. Esse vestidinho aqui em promoção, 35 reais. Olha só, outro look aqui. Ela vai ter muitas peças aqui, olha. Aqui são peças em promoção, né amiga? Até durar o estoque, olha. De 15 a 25 reais aqui, olha as peças. Muitos modelos aqui diferenciados um do outro. Aí vai ter, olha, os vestidinhos. Mas essas peças aqui é só até durar o estoque, tá? Esses precinhos aí, tá? São peças aí diferenciadas. Aqui, olha, tem umas pantacu. Aquele tecido bem diferenciado, que parece aí um neoprene, tá, meus amores? Bem diferenciado, não é suplexo. Ele parece um neoprene. 39 reais. Vai ter tamanhos? Tamanho único. São várias estampas. Três peças por cem, olha. Peças diferenciadas aqui. Olha só isso aqui, gente. Três por cem. Olha só, vários modelos aqui na Arara. Peças diferenciadas aí. Uma quarenta. Três por cem. Peças aí diferenciadas. Peças moda boutique. Então vai ter vários modelos bacanas aqui. A Arara tá bem cheia. Não dá pra mostrar direito. Mas olha só, gente. Olha isso aqui. São peças lindas. Isso aqui é um vestido. Peças lindas. Peças lindas. Apenas quarenta reais. E se você levar três peças, olha só, vai ter mais neutrozinho. Olha só, vai ter mais modelos aqui diferenciados. Uma peça, se você levar uma, quarenta. Se você levar três, três por cem. Olha só esse vestido. Que bonito. Quarenta reais. Aí se você levar três, ela já deixa três por cem. Mais modelos aqui, olha. Muitos modelos bacanas. E a que tá aqui na Arara, só até durar o estoque, tá, meus amores? Coleção bem bacana da loja Bambu Modos. Mais aqui, olha. Mais looks, mais opções. A loja faz envio. Acima de cento e cinquenta reais. Por ônibus de excursão e por correio, tá? Toda a coleção aqui da loja. Muitas coisas bacanas, gente. A coleção maravilhosa aqui da loja, olha. Loja chique aqui no Shop Valtier. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Deixando aí uma curtida no canal, se inscrevendo. Ajudando aí, meus amores, assistindo os anúncios. Beijo, beijo.